salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo hoje nós estamos aqui com essa xre300 e o que que nós vamos fazer com essa xre adivinha tunar ela na ela não né na verdade primeiro nós vamos ter que tirar o vazamento do cabeçote que trincou diz o dono diz o dono que não tem jeito não besteira brincadeiras à parte a gente vai estar colocando nessa moto um par de protetor de mão só que a gente tem uns problemas aqui esse protetor de mão a gente não sabe de que moto que é e ele não serve nessa moto o furo do suporte não dá no lugar certo e o suporte que vai dentro do guidão é muito grosso também não entra então a gente vai ter que fabricar um suporte desse aqui novo e esse aqui também então pra gente começar brincadeira aqui vamos tirar o punho da moto fora vou dar uma dica aqui ó pra galera que às vezes não sabe tirar o punho fora é ajuda bastante uma mangueira de ar ar comprimido às vezes tem um algumas motos que é complicado tirar difícil né a gente bota o ar debaixo aqui ó e aperta o ar sai bem facinho beleza então agora vamos dar uma analisada aqui no que que nós vamos fazer e logo a gente volta com a solução rapaziada então aqui ó o que acontece é esses aqui são os suportes é original desse protetor de mão e ele vai aqui dentro do guidão só que o problema é que como esse guidão aqui não é mais original da moto ele é um guidão diferente ele é tem a parede aqui mais grossa e o furo é muito pequeno então isso aqui não entra lá dentro então o que acontece a gente vai ter que usinar essas duas peças fazer elas com um diâmetro menor para poder encaixar ali dentro essa daqui é um nylon mais duro e ela é redondinha bonitinha a gente vai prender no torno e limpar ela para ela entrar aqui dentro só que essa daqui é uma borracha e ela já é toda meia desajeitada ó então pra gente prender isso aqui no torno não vai dar certo então o que que a gente vai fazer nesse caso aqui é eu já tenho uma aqui na parafusadeira ó a gente pegou um parafuso vamos tirar ela fora aqui a gente pegou um parafuso e rosqueou essa peça dentro do parafuso certo e agora a gente vai colocar na parafusadeira e vamos lá na lixadeira para lixar isso aqui fora então aqui rapaziada a gente botou a peça aqui que nem eu falei para vocês a gente vai pegar a lixadeira girar a peça aqui ó e lixar ela já gastou, gasta bem ligeiro assim é bem fácil fazer isso aqui agora vamos testar aqui para ver se ela vai entrar quase entra mas ainda não é o suficiente vamos dar mais uma lixada tá quase quase dando rapaziada então aqui ó a gente já lixou as pecinhas ali as milhadeira e a parafusadeira já entram aqui ó agora a gente vai usinar essa outra aqui lá no torno vamos tentar né o nosso torneiro profissional hoje tá fazendo torresmo e aí nós vamos ter que se aventurar agora no o mínimo né o máximo né o que que é isso aí campeão você olha para lubrificar o motor da moto torresmo torresmo tá fazendo torresmo aí pessoal então o nosso torneiro tá ocupado hoje a gente começa a entregar e tentar fazer nós aí vamos lá o nosso torneiro tá aí as mulheres sempre escolhem o patato rapaziada então o que 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 acontece eu achava que isso aqui era um nylon uma coisa mais dura que aparenta só que é uma borracha também uma borracha bem rígida assim então a gente não correr o risco de botar isso aqui lá no torne sair voando nós vamos fazer o mesmo esquema que lá na parafusadeira vou botar um parafuso aqui colocar uma contra porca para ela não soltar e a gente vai dar um aperto aqui e agora vamos apertar uma porca contra outra para evitar que ela solte a gente vai prender esse parafuso lá no torno e fazer usinagem disso aqui agora é só a gente fazer a usinagem limpar aqui fazer essa peça entrar lá dentro do didão igual a outra e já essa parte já vai estar certa aí a gente vai partir para fazer o suporte do outro lado rapaziada então aqui ó seguinte a gente já usinou a peça no torno e aquela gambiada que a gente fez ali na na esmerilhadeira aquela parafusadeira agora ela entra aqui dentro vamos colocar aqui ela ficou bem justinha top hein bem justinho então galera seguinte a gente colocou aqui só que ele original do jeito que ele era ele ficou muito perto aqui ó então para botar a mão aqui ó ficou meio ruim ficou pequeno aí o que que a gente vai fazer e tá pegando o maneto da embreagem também ali ó que a gente vai fazer a gente fez umas arruelinha de nylon de nylon a gente fez nylon branco que a gente não tem preto mas depois a gente faz preto vai ficar mais bonitinho e vamos calçar para dar uma distância ali ó para eliminar esse problema então aí ó a gente apertou agora cabe melhor a mão aqui ó não incomoda e o manete da embreagem não tá mais pegando no no protetor ele vem até no final então assim ficou show de bola rapaziada então deu certo aqui ó a gente fez as usinagens ali como a gente vocês viram aí no vídeo né e o suporte aqui que eu achei que ia ter que mudar depois que a gente colocou dentro aqui ajustou tudo certinho a gente viu que um coube no espelho retrovisor e o outro coube no parafuso do outro lado aqui ó então a gente não precisou mexer no suporte deu o original do protetor então é isso aí galera tá instalado espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like compartilhe com seus amigos e até a próxima valeu